Oi minhas princesas e meus príncipes, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar todos os recebidos lá do evento da Ikezaki Fashion Day que eu já mostrei pra vocês tudo o que rolou no último vídeo, vou deixar linkado aqui Eu recebi muito produto de cabelo, muito produto de maquiagem, cosméticos, diversas coisas e eu vou mostrar tudo pra vocês no vídeo de hoje e em breve resenharei tudo lá no blog, tá bom? Bom, então se vocês querem conferir quais foram as novidades, é só continuar assistindo esse vídeo e vir comigo Ah, e se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever aqui embaixo e também de deixar o like caso vocês gostem do vídeo, tá bom? Vamos conferir! Vem comigo! Eu vou começar mostrando o presente do amigo secreto que rolou lá no evento A Santa Edviges e também a Cacau Show patrocinaram o amigo secreto fazendo a donação dos produtos pra gente dar pro nosso sorteado, né? O nosso amigo secreto Então eu recebi da Santa Edviges essa sacola aqui que veio lotada de guloseimas gostosas Aqui dentro veio um panetone premium de fermentação natural, que é o panetone de frutas comum Veio também esse outro panetone aqui que eu confesso que nunca tinha visto antes que é um panetone de doce de leite com gotas de chocolate e é uma delícia Veio também essa latinha super linda aqui com mini butter cookies que são bolachinhas e cookies bem gostosos Eu adorei! Já comi tudo com a minha família e foi muito bom E por fim veio essa pastinha com o Pras Kit e o release completo de todos os produtos da Santa Edviges pra gente conhecer Da Cacau Show veio essa sacolinha aqui E aqui dentro veio essa casinha super fofa que veio cheia de bombons com trufados, né? Trufas de chocolate E também veio esse cartãozinho super fofo com chocolate aqui na frente É um cartãozinho de Natal pra você presentear alguém Fora tudo que tinha pra comer lá no evento, tudo delicioso A gente ainda recebeu mais essas delícias pra trazer pra casa Foi incrível! Agora eu vou mostrar os cosméticos e produtinhos de maquiagem, de cabelo, de unha Então vamos lá! Da Dylos veio essa sacolinha aqui super fofa que eu já estou apaixonada Com uma necessaire dentro Eu já tinha uma necessaire dessa mas ela é muito útil e eu gosto muito Aqui dentro veio um quarteto de sombras com sombras coloridas Veio também um quarteto pra sobrancelha que eu sou apaixonada Eu uso tanto em mim quanto nas minhas clientes sempre e amo Veio também dois batons metálicos sendo um mais dourado e um mais vinho Um batom da linha Pop Cream que é um rosinha E por fim uma sombra líquida e um lápis carbon que é um lápis de olho Eu sou suspeita pra falar porque eu amo a Dylos Mas esse press kit tá maravilhoso e eu também super amei, gente Os produtos da Dylos são de qualidade e eu gosto muito mesmo Da Vizcaia Cosméticos eu recebi essa sacolinha aqui E aqui dentro veio um shampoo e um condicionador pro caixas Que não vai servir pro meu cabelo e que eu vou fazer o que? Um sorteio em breve pra vocês Eles prometem caixas definidos e disciplinados Da Bac Cosméticos eu recebi essa sacolinha aqui Pra quem não sabe a Bac é uma marca nova de cosméticos E lançou uma linha completa de batons mate que eu estou apaixonada Aqui dentro veio essa necessaire super fofa que eu amei E veio também três batons da linha Veio aqui um batom vermelho, um rosa e um alaranjado Além disso veio aqui a foto de todas as outras cores Que eu também estou apaixonada E mais um desafio super bacana pra gente participar E em breve vocês vão ver o meu vídeo sobre o desafio Da Kiss New York e da Ruby Kisses Veio essa sacolinha aqui bem fofinha E aqui dentro veio um pincel com cobertura 360 Que é aqueles pincéis de esponjinha na ponta Veio também aqui as esponjinhas queijinho para base Eu gosto muito de aplicar base com elas Principalmente pra tirar a marcação abaixo dos olhos Veio aqui duas esponjinhas Air Cushion dupla face Que eu ainda não conheço, mas quero muito testar E por fim dois batons mates Sendo um roxo que é esse daqui E o outro que é um batom líquido com textura de veludo Que é essa cor aqui super linda Que eu já estou apaixonada também Da Lacan Cosméticos veio essa máscara reparadora aqui De caviar e pernas e tem ação em um minuto Da Klaas Beleza Completa veio essa sacolinha aqui E aqui dentro veio um monte de coisinha Veio aqui um shampoo a seco a Charmin Veio um seroprotetor pra descoloração Veio aqui um spray gloss extra brilho Que facilita pra deixar o cabelo mais lindo com a escova ou a chapinha Um fixador pra cabelo O spray hair matte que é esse enorme aqui E por fim um pó descolorante lightener Que clareia até 8 tons Da Eiko nós recebemos essa sacolinha aqui super linda E aqui dentro veio muita coisa bacana gente Veio aqui uma pomada modeladora 2 em 1 Pra fazer penteados em cabelo secos ou molhados Veio aqui o shampoo e o condicionador da linha Miracle Reconstrução imediata pro cabelo E eles são 3 em 1 Já estou louca pra usar e pra testar Ainda da linha Miracle Veio aqui um tratamento E também um óleo Miracle Ai que legal Olha o tratamento tem efeito de sniafuse E efeito imediato Quero muito testar e contar pra vocês A linha veio completinha gente Bem bacana Da Amende A beleza que inspira Veio essa sacolinha aqui E aqui dentro veio um Óleo luxuoso de extreme tratamento Um tratamento extremo Que promete reparação dos danos acumulados Olha que embalagem linda gente Eu adorei Ela é vidro ó Gostei muito E ela é de argã e moringa Da Alphaparf e alta moda Veio essa sacolinha aqui E aqui dentro veio um shampoo e um condicionador Da linha Liss Extreme Então veio nessa caixinha aqui Um kitzinho bem legal Bem fofinho E eles prometem blindagem e brilho Para cabelos lisos ou alisados Tipo o meu pessoal Já quero muito usar também Além disso veio aqui um matizador e tonalizante corretivo Que muda a cor do loiro do cabelo né Ele matiza e tira um pouco do tom alaranjado Da Skaf veio essa sacolinha aqui E aqui dentro veio um umidificador de cachos Da linha Nutri Hair Veio também uma máscara de reconstrução profunda Para cabelos cacheados Veio aqui também da linha Nutri Hair Um tônico reparador E um reparador de pontas Como eu já falei os produtos para cabelos cacheados Eu vou sortear em breve Então fiquem ligadas para conferir as cacheadas aí de plantão Fiquem acompanhando o blog viu Da Keraton e da Cat Veio essa sacolinha aqui Com um shampoo e condicionador bomba de vitaminas da linha TNT Parece ser o máximo gente Já estou louca para usar, para testar Eles tem whey, proteína, panthenol e vitamina A Só coisa boa né galera Então logo logo eu vou usar É para todos os tipos de cabelo E vou contar para vocês A Bio Estratos caprichou na sacola E mandou esse super kit aqui E aqui dentro vem um sal esfoliante Um creme hidratante E um sabonete líquido corporal Tudo para a gente fazer aquele super espadei sabe Que em breve eu vou fazer com esses produtinhos novos Veio também dentro da Necessaire Uma toalhinha para a gente usar E eu adorei gente Ambos os produtos são de lavanda e oliva E eu achei muito legal O cheirinho também é delicioso E todos eles são para todos os tipos de pele Isso que é bacana viu Também recebi essa revista aqui da Fucsia Cabelos Que fala um pouco mais sobre cabelos E está falando sobre Bio Estratos Olha só eu ainda não abri a minha Mas em breve eu vou ler E ainda não acabou Da Vult veio essa Necessaire aqui super fofa E aqui dentro veio um batom mate de longa duração Com essa cor maravilhosa que eu adorei Um batom stick mate que é esses batons em caneta Mais outros dois batons que são dois tons de vermelho Dois esmaltes em tons alaranjados ou coral Ah veio outro batom stick aqui na cor roxa Outro batom líquido na cor vermelha E por fim um lápis total black para olhos Que vem aqui com um esfumador na outra ponta Eu confesso que os press kits de maquiagem são os meus preferidos E eu amei esse daqui da Vult Assim como eu amei o da Dylos Da Bella de Pio veio esse kitzinho aqui na Necessaire E aqui dentro vieram um sabonete esfoliante corporal e facial E também um serum clareador de rosto, axilas e virilhas Os dois parecem ser ótimos e eu já quero muito testar também Aqui também veio um informativo falando sobre eles E falando um pouco mais sobre a marca Da Lola Cosmetics que é aquela marca incrível e super criativa Veio um kitzinho chamado Show Uruca Já adorei minha gente Tá escrito aqui Sai de banho Show Uruca Agora vai El Amor e Del Colonia Ajuda Extra É um kitzinho bem completinho Com três produtos para ajudar no foco, força e fé Então é bem legal Aqui veio o Show Uruca Que é sais de banho para fazer um banho de céu grosso e arrudo Vem também o Ajuda Extra Que é um Del Colonia É uma colonia de desodorante corporal E por fim o El Amor Que é um hidratante corporal Eu gostei bastante do kit Principalmente da criatividade do criador desse kit Porque ficou muito fofinho Em breve eu testo e resenho para vocês Recebi aqui essa espuma para os pés da Futner Que promete pés com pele macia Como a de um bebê E livre de formação de calosidade Ela é desse jeito aqui Olha, em spray E eu gostei bastante Já quero usar no meu Da Anaconda veio essa necessaire aqui E aqui dentro veio um kit de sobrancelhas perfeitas Que é o Perfect Bronze E olha que bacana Vem o kit com as duas sombras E também alguns desses negocinhos aqui Que são aqueles modeladores de sobrancelhas, sabe? Então veio um monte deles, olha Para você modelar a sua sobrancelha E deixar ela perfeita mesmo Veio aqui um kit de corretivo e camuflagem Que vem três corretivos de cores diferentes Para você utilizar Ainda bem que veio nos meus tons de pele Veio aqui dois batons líquidos de efeito mate Que por consequência parecem muito com os batons da Dylos Um no tom mais dourado e um no tom mais vermelho E por fim uma caneta delineadora à prova d'água Que é desse jeitinho aqui Da Aspa veio essa necessaire aqui Com um spray fixador de maquiagem vintage Eu amei! Olha só que bacana a embalagem Eu adorei, já estou louca para testar Ele pode ser usado tanto antes quanto depois da maquiagem E ajuda a fixar muito mais Além disso veio aqui um informativo com todos os produtos da marca Falando um pouco mais sobre ela A Paiot mandou esse batonzinho aqui como brinde para a gente E o meu é dessa cor aqui Um rosa bem lindão e eu amei E para finalizar da sala online veio essa sacolinha aqui E aqui dentro veio um shampoo e um creme de pentear SOS Caixos da linha Verão Que também será sorteado em breve porque eu não tenho cabelo cacheado Bom meus amores, então é isso Esses foram todos os recebidos do Ikezaki Fashion Day Especial de Natal Além disso, como eu fui uma das 32 ganhadoras do concurso Ikezaki Black Friday Eu ganhei também um Spa Day lá na Súria Que eu vou gravar tudinho para vocês E em breve quando eu participar eu mostro tudo aqui no canal Espero que vocês tenham gostado de conferir todos os meus recebidos Em breve eu vou testar cada um desses produtinhos E vou resenhar lá no blog para vocês, tá bom? Então um super beijo a todas vocês E o meu muito obrigado a todas essas marcas que deram esses presentinhos para a gente Até o próximo vídeo Tchau! Tchau!